O Cruzeiro, até o Clássico ali, foram 10 jogos, depois foram mais 5 jogos. E teve uma queda significativa no aproveitamento. Até o Clássico 60%, após o Clássico caiu para 40%. E o que chama mais atenção são os gols marcados. O Cruzeiro fez 9 gols em 10 jogos, nos 10 primeiros jogos, e 7 gols em 5 jogos, ou seja, melhorou. Mas os gols sofridos foram 4 em 10 jogos e 6 em 5 jogos, nos últimos 5 jogos. Por que essa queda na defesa do Cruzeiro tão grande? Pois é, André, você vê que curioso, você está passando os números do Cruzeiro pós-Clássico. E o Atlético, depois do Clássico, está invicto, não perde. 9 jogos sem derrota, contando agora, e os jogos da Libertadores. Então, é até um marco esse Clássico. Acho que foi uma superação demais do Cruzeiro ali naquele jogo. Eles entraram com sangue nos olhos e deram tudo o que tinha no Clássico. Então, mostra muito que o time realmente precisa de muito acerto ainda. Precisa evoluir muito para chegar ainda no Campeonato Brasileiro da Série B. Eu acho que precisa, principalmente olhando o time ali, um jogador para o meio campo que seja incontestável. Um armador, aquele cara que você joga a bola e fala, esse cara vai amar a equipe com experiência, com tranquilidade, chama o jogo. O Cruzeiro não tem esse cara faz muito tempo. Perdeu na leva lá do time que foi rebaixado. Quase todos os armadores. E todo mundo que tentou trazer, fazendo essa função, não conseguiu. Dessa vez também. Ele já novamente está jogando, jogou muitas vezes com o Felipão, com três volantes e três atacantes. E agora, de novo, está jogando com três volantes. Com o Romulo entrando na equipe, fazendo essa função de armação. Mas também não é a dele, ele é um volante. Então, eu acho que eu preciso desse armador aí para mudar um pouco o status da equipe. E aí, claro, atacante precisa, zagueiro, de repente. Mas esse camisa 10, vamos dizer assim, esse armador, esse cara experiente, como o América teve com o Ale, o Ale jogando muito bem na temporada passada, vários times. O Curitiba agora até contratou o próprio Robinho. Que você fala assim, ah, não é um jogador primeira linha a mais. Mas você sabe o que ele vai entregar para você. Não é como o Rafael Sobbs. É um jogador já veterano, mas você sabe que ele vai entregar coisa boa. Não vai ser todo jogo com frequência. Então, acho que falta isso para o Cruzeiro. Buscar um camisa 10, um armador, para disputar essa Série B com mais tranquilidade. Não ficar só jogando com o volante na armação. E aí, eu acho que o time perde muito em qualidade quando acontece isso. Foi isso na Série B no ano passado. E está pintando, pode acontecer de novo nessa temporada.